Aqui não tem um que não fez melhor do que eu fiz Eu tenho que respeitar vocês 100% Porque eu demorei meses, vocês fizeram em semanas É porque a gente teve a sua mentoria Então isso a gente tem que agradecer sempre Não, mas vocês tiveram acesso praticamente ao mesmo método É o que o Adão me ensinou Eu tenho, obviamente, meu jeito diferente de passar Mas vocês aprenderam os mesmos padrões que eu aprendi E vocês aprenderam em um mês Um mês, um que passou mais foi um mês e cinco dias Aqui vocês podem ter certeza Se vocês com essa capacidade É só vocês treinarem que o Pedro fica pra trás Fácil, rapidinho